Obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, os meus cumprimentos ao Sr. Ministro da Defesa, ao Sr. Secretário de Estado, às Sras. e aos Srs. Deputados aqui presentes. E porque a política também não se faz apenas de licenços, mas também muitas vezes de consensos, queria em primeiro lugar só dar a decisão da abertura da extensão permanente da Polícia Marítima nas Ilas Selvagens, que foi anunciada no Funchal pelo Sr. Secretário de Estado da Defesa. Como é evidente, esta decisão é muito importante para a região autónoma da Madeira e é importante também para o reforço da soberania portuguesa sobre o território. É questão que pretende colocar, não é que esta é a questão da extensão permanente da Polícia Marítima, mas sim que o problema é que ainda precisa de resolução, cuja questão também já coloquei regimentalmente prescrita ao Sr. Ministro da Defesa, com a resolução do funcionamento do problema das comunicações do radar, Estação 4 radar do Pico do Arié. Tive a oportunidade de em março visitar esta estação e perceber a importância que a estação também tem para a região autónoma da Madeira e no passado mês de Maio o Sr. Chefe de Estado da Força Aérea avançou até inclusivamente com uma data para a resolução de julho, uma vez que nós já estamos neste momento em finais de junho. A minha questão era saber neste momento qual é o ponto de situação do problema de resolução das comunicações do radar, uma vez que só falta concluir este problema para que o radar fique a 100% operacional e a importância é vital para a região autónoma da Madeira. Muito obrigada. 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 Obrigada.